No bairro São Raimundo, um homem morreu e outro ficou ferido depois que um atirador chegou no local efetuando disparos em várias direções. Ele não tinha um alvo definido e por pouco essa tragédia não foi ainda maior. Os resquícios do crime ficaram em todos os lados. Foi em pleno sol do meio-dia, no bairro São Raimundo, em Governador Valadares. O atirador não tinha um alvo definido conforme a polícia. Mas, Jules Lismar Luiz Lopes, de 32 anos, conhecido também como Foguinho, foi a vítima fatal. Chegou uma motocicleta de cor vermelha, parou de frente do bar da vítima. Esse rapaz desceu da motocicleta, entrou no interior do bar, efetou vários disparos, atingindo uma vítima no pé e a vítima com vários disparos. O mesmo veio correndo até a rua Níquel aqui e caiu aqui, próximo aqui ao local onde estava a viatura. Os disparos foram neste bar. De acordo com a polícia, o assassino chegou em uma motocicleta e começou a disparar contra todas as pessoas que estavam no local. O Foguinho, que era esposo da proprietária do bar, ele foi atingido. O homem usava uma prótese e, na hora da fuga, essa prótese ficou para trás. E mesmo com apenas uma perna, essa vítima conseguiu correr aproximadamente uma distância de 100 metros, a rua ali ao lado, onde caiu morto. A princípio não tem quem foi direcionado para ser o autor do homicídio. Só se sabe que chegou esse autor na motocicleta, no interior do bar, efetou vários disparos. O corpo da vítima ficou na calçada. Um outro homem também foi baleado e encaminhado pelo SAMU para atendimento médico, inicialmente sem gravidade. O que tomou o disparo no pé, apenas frequenta o bar e a vítima é dona do bar. As investigações continuam e colaborando com todos, podem ligar 181 ou 190 para a gente saber quem é o autor que fez os disparos.